Pela Série D, o Brasil de Pelotas estava cumprindo suspensão, punição e teve que jogar na boca do lobo, na casa do maior rival, o Pelotas. Mesmo assim, venceu o Guarani de Palhoça por 2 a 0. O Nena se sentiu em casa. Ele fez os dois gols chavantes. O primeiro de pênalti e o segundo desviando a bola de cabeça na cobrança de falta. O Brasil lidera o Grupo 7 com 9 pontos. E o Pelotas segue sem vencer na competição. Empatou com o Metropolitano fora de casa. Heber abriu o placar para os gaúchos. Carlos Alberto empatou o jogo. Jefferson colocou o Pelotas na frente de novo. E Leandro Neto fechou o placar. 2 a 2.